A primeira igreja batista realizou nas dependências da escola Antônio Carlos de Brito a primeira edição do PIB em ação e parceiros. Vários serviços foram oferecidos à comunidade. Serviços da área de saúde, orientação, bem como a oferta na confecção de documento. A programação foi encerrada no final da tarde e a avaliação segundo o pastor presidente da igreja, pastor Manuel Ilicínio, além da função de evangelizar, a igreja também tem um papel social com a comunidade. Creio que essa é a nossa função também, né? Sabemos que Deus, ele se preocupa com o nosso lado espiritual, nossa alma, mas também ele preocupa com o nosso bem-estar, né? Quando o próprio Jesus disse que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Não fala de algo só para após-mortes, né? Só na eternidade, mas algo já para essa vida. E a avaliação do que foi o dia do PIB em ação e parceiros aqui na escola Antônio Carlos de Brito? Nós queremos agradecer muito a Deus mais uma vez, né? Sempre quando a gente realiza qualquer trabalho, nós temos que ter a humildade e a grandeza de reconhecer que sozinho a gente não faz nada, né? Então nós queremos aqui imensamente expressar a nossa gratidão ao governo do estado do Mato Grosso, a Secretaria de Saúde aqui do município de Pontes e Lacerda e vários outros empresários, né? Pessoas que doaram parte da sua folga de sábado para estar aqui nos ajudando a abençoar a comunidade da Morada da Serra. Pela experiência, o primeiro ato realizado pela igreja dessa forma, pode-se acreditar que teremos aí uma segunda edição contemplando o outro bairro? Celso, a gente, quando você sai das quatro paredes e você vai e começa a participar de uma maneira mais ativa dos problemas, dos desafios da sociedade, a gente percebe quanta coisa nós podemos fazer e quando você não pode fazer, você pode encontrar alguém que te ajuda a fazer, né? Então, para nós foi extremamente valioso de ver, principalmente aqui na comunidade da Morada da Serra, a carência de serviços públicos que esse bairro tem carência, que esse bairro precisa. Foi identificado diante do atendimento a principal carência em que setor, pastor? A nossa experiência aqui nos surpreendeu desde pela manhã, quando começamos a distribuir a senha para atendimento posterior, foi a busca pela carteira de identidade, o número de pessoas, um número muito alto de pessoas, inclusive o Sebastião aqui e a equipe dele, né? Trabalhando até agora já no encerramento e ainda pessoas estão sendo atendidas e pessoas que certamente serão atendidas lá no Cisco e uma data posterior.